O restaurante Bells é uma comida de comida caseira com qualidade, você tem uma comida gostosa, mas também você não, você que tem o cuidado com a saúde, não tem problema nenhum. Você bebe uma cerveja gelada ali naquele frente à praça, naquele ambiente agradável, contemplando as ruínas da igreja, a igreja também chamada Igreja Velha, então Bells é o nome para você pensar na hora de você relaxar e tomar sua cerveja ou almoçar e tomar sua cerveja, bom, fica super tarde. E aí 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 E aí